No dia 14 de julho, a Sul América realizou o lançamento oficial da edição 2021 do PRA Supercampeões. A nova campanha de premiação do Programa de Reconhecimento ao Corretor PRA foi apresentada por Solange Zaken e Luciano Lima, diretores comerciais Victor Bernardes, diretor Vida e Previdência, e Gabriela Schorr, gerente sênior na Sul América Investimentos. O PRA Supercampeões faz parte do nosso programa PRA Corretor, considerado o melhor programa de relacionamento e reconhecimento ao corretor do nosso mercado. A campanha deste ano está muito, muito, muito mais especial. Para quem já viajou com a gente, para quem já participou das outras campanhas, este ano a campanha está um show. O evento especial contou ainda com as participações do presidente da Sul América, Ricardo Botas, do vice-presidente de Investimento, Vida e Previdência, Marcelo Melo, e de Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da companhia. Tenho certeza que este vai ser um ano maravilhoso. Vamos partir para muitas conquistas juntos e fazer dessa edição do PRA a maior e mais incrível de todas. Durante a transmissão, os executivos da companhia falaram sobre o PRA, que tem como objetivo incentivar os corretores parceiros a gerar ainda mais novos negócios em todos os segmentos de atuação da companhia, de modo a contribuir para levar saúde integral a cada vez mais clientes. Uma das principais novidades da edição deste ano é o aumento no número de premiações, de 6 para 11 carros zero quilômetro e de 52 para 87 premiados na viagem internacional. O PRA Supercampeões traz ainda uma nova premiação para reconhecimento das assessorias de seguros, com direito a 5 vagas na viagem internacional. O nosso objetivo aqui é valorizar cada vez mais o papel do corretor de seguros. E sempre que o cliente investir recursos na plataforma, você, corretor, é remunerado por isso. Claro que fazendo negócios no IndicaSAS, você soma pontos para a campanha PRA Supercampeões. E essa edição do PRA está demais, está para lá de especial. São prêmios incríveis para reconhecer o seu talento e o seu esforço. E a premiação final, então? Vocês vão se surpreender com o que a gente preparou para valorizar ainda mais a nossa parceria.